Olá pessoal, quantas caixas é? 17 caixas do Boticário A gente vai abrir 17 caixas do Boticário e a gente também É gente, aqui já tem uma prévia dos kits de paz que estão começando a chegar E aí já vou mostrando pra vocês também Eu abro e você mostra Sacola pra começar bem, né? Nossa, eu já gostei da parte Já gostei só da parte de cima Ó gente, primeiro é o Portinari Deixa já abrir Muito lindo, já vou lá do frente Deixa eu ver aqui Muito bonita essa Tem um mapa da caixa Mostra o contrário Bom, composto por colônia Tamanho convencional Shampoo, cabelo e corpo E aerosol O aerosol é bem compacto, tem 50ml É isso gente, Portinari Já acompanha os pais Aqui tem uma boa Se acola Acho que ela é Malbec Certo Olha gente, Malbec Também, não sei se dá pra ver direitinho Mas também tem um mapa assim de fundo Eu vou abrir isso Bom gente, Malbec Sabonete líquido Colônia, desodorante spray Bão pós barba, tá? Todo Malbec tradicional E aqui é uma... Ai gente, acho que é um kit de ferramentas Eu vou abrir pra mostrar pra vocês Vou abrir pra mostrar pra vocês Acho que é um kit de ferramentas compact Esse Olha que bacana Tá vendo? Legal Lindo né? Aqui nessa caixa é só kit Malbec também Ó, o senhor já parou aqui de baixo Aqui gente, é o Pazar Explore o Mundo, também tem o mapinha atrás, tá? Vamos fazer aqui dentro das duas colônias Né? Duas colônias, gente Quasar surf Quasar tradicional, tá? Como sempre, compensa muito Pra quem usa bastante Comprar aqui assim E sair bem contra as duas colônias, tá? Esse é o Quasar Nossa caixa É mais kit Malbec Aqui Aqui só um kit de sacolas Mais cortinari, gente Aqui nessa caixa, tá? Cada caixa tem mais Menos de um pouquinho Um pouquinho E mais cortinari Ó, gente Nessa aqui eu abri sacolas E Malbec, tá? Gente, aqui nessa caixa Tem sacolas Vou levar os produtos Aí pertinho Pra vocês verem o que a gente tem Tem o Quasar Fire Glamour Black E Glamour Long Mais ou menos uns 10 cidades de cada dentro da caixa, tá? Ó, gente Mais Malbec Kit Sacolas Muitas sacolas E mais Quasar, tá? Ó Sacolas E mais Malbec Malbec Como sempre, sucesso, gente Sucesso bastante Gente, aqui tá uma caixa mais sortida Bastante amostras da linha Madge Pra casos Tem o Coffee Seduction May Tenho mais Glamour Secrets Black Love Me E mais Quasar Uma unidade de Quasar Sacolas Mais Sacolas E mais Portinari Certo? Gente, nessa caixa mais Malbec, tá? Mais uma caixa Sacolas Sacolas E portinari Agora a última caixa, né? Pra encerrar Sacolas E pra fechar a chave de ouro Malbec Malbec Certo? É isso, gente É isso Pessoal, beijo Gente, beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau